O mar tem pedra eia, e tem boca de cilindro Cabelo de sereia, e nariz de tatuim O mar tem rojo diante, do tamanho das areias A mão do mar é a estrela do mar, e aparece uma lua cheia De bom choar, de bom choar Na mar cheia o mar com essa balança De bom choar, de bom choar E o meu barco já começa a largar De bom choar, de bom choar É tão bonita a natureza do mar De bom choar, de bom choar De bom choar, de bom choar, de bom choar Agora vocês repetem a última palavrinha de cada frase Combinado, meninas? O mar tem pedra eia, e tem boca de cilindro Cabelo de cilindro E no nariz de tatuim O mar tem rojo de cilindro O mar tem rojo diante, do tamanho da areia A mão do mar é a estrela do mar Que aparece na cananeira Te bom choar, te bom choar Na mara cheia, o mar começa a alçar Te bom choar, te bom choar E o meu amigo já começa a revolver Te bom choar, te bom choar É tão fofinho pra madruguesa Te bom choar, te bom choar Eu quero ouvir, te bom choar